Boa noite, irmãos. Vamos orar? Em reconhecimento à necessidade que temos de pedir orientação ao seu Espírito para abrir a sua palavra, para compreendê-la e para obter dela os efeitos necessários para a nossa transformação, nós nos colocamos em suas mãos e imploramos que ao invocarmos o seu nome o Senhor se manifeste no meio de nós. Em reconhecimento à nossa pequenez, à nossa condição pecaminosa, nós te suplicamos que o Senhor derrame o seu sangue sobre nós, a fim de que, Senhor, estejamos diante de Ti aptos, limpos, renovados. Nos consagramos agora ao Senhor, consagramos a nossa mente, a nossa consciência, o nosso corpo, o nosso intelecto, para que o seu Espírito habite em nós, para que ele nos faça compreender até os limites do conhecimento aquilo que vamos refletir nesta noite. Que minhas convicções próprias não sejam pedra de tropeço nesta noite. Que minhas leituras particulares da sua palavra não venham interferir de que a sua voz seja a única a ser ouvida aqui. Que seja explanada a sua verdade pura, limpa, transparente e que venha, como bem aqui foi dito, nos sacudir onde estamos, mas que nos venha nos dar a substância necessária para permanecermos em sua presença. Esteja conosco nesta hora, Senhor. Fala-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se consigo descer isso aqui sem derramar esta água, mas acho que sim. Bem. O que de mais importante nós temos é o nosso relacionamento com Deus. É o que de mais valioso existe. Você pode investigar. Você pode investigar através do uso de alguma ciência reconhecida historicamente, escatologicamente, filosoficamente. Se você tiver o mínimo de fé em Deus, você verá que entre o céu e a terra, o que de mais valioso existe é a sua relação com Ele. Eu não sei o que o Senhor nos tem reservado para esta semana. Eu digo a título de reflexão. Mas eu tenho um pressentimento de que eu preciso fixar esta premissa. O que de mais valioso existe na sua existência, na sua vida, é a sua relação com Deus. O que vem depois é acrescentado por Ele. O que vem depois é fruto dessa relação. Até mesmo a nossa construção doutrinária, a nossa instituição, as convenções, tudo isto é oriundo desta relação. A nossa igreja se reúne em oração, os nossos líderes oficiais se reúnem em oração para fazer releituras do nosso código doutrinário. E depois de muita oração, depois que o Espírito Santo lhes fornece luz, essas releituras são construídas ou reconstruídas. Mas antes disso, vale mais a tua relação com Deus. Esta premissa não é minha. Esta premissa eu enxergo como um fio de ouro a costurar a Bíblia. É Deus, a Bíblia nada mais é do que Deus revelando-se para o homem. É Ele querendo tornar-se conhecido. Nós temos compreensões diversas. E sobre estas compreensões diversas, nós estabelecemos o nosso livro, o nosso manual, o nosso código. Perfeito? Mas isto daqui eu quero que você guarde para o resto da sua vida. O que de mais valioso você tem, o que ninguém vai poder tirar jamais, é a sua relação com Deus. As experiências que são produzidas através disso, vai muitas vezes sacudí-lo, vai muitas vezes decepcioná-lo, vai muitas vezes fazê-lo se sentir ofendido. Mas isto é valioso. A sua salvação depende disso. A vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro e ao Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo e a teu Filho amado a quem enviaste. A nossa geração parece ter perdido esta compreensão. A maior razão de estarmos sendo sacudidos é porque em algum momento da jornada da nossa vida, em algum momento da história da nossa vida, em algum momento até mesmo, me permita dizer com todo respeito, da história da nossa igreja, nós parecemos que perdemos este foco. Parece que a gente perdeu esta premissa. Eu, quando estou dando estudos bíblicos, eu começo por aí. Nós abrimos o roteiro e discutimos o assunto que é proposto e em seguida, quando eu termino aquela parte didática, aquela parte doutrinária, está tudo entendido? Aí está. Bem, agora eu preciso te dizer uma coisa. Antes disso, tem algo muito importante, é fundamental para a sua manutenção, para a manutenção da sua fé, é a sua relação com Deus. É o quanto que você conhece dEle. E eu talvez tenha uma novidade para você. Conhecer a Deus está além disso aqui. Conhecer a Deus está além de preservar-se numa rotina cristã, que te faz sair de casa, vir para a igreja, ler a Bíblia. Tudo isto é fundamental. Eu não estou dizendo que isso não importa. Não, longe de mim. Eu sei o quanto isso é importante. Eu sei o quanto isso é fundamental. Eu sei o quanto é importante que quando você levante da cama, você faça a sua oração, você comece o seu dia com Deus. Você faça a sua lição de escola sabatina. Certo? Tudo isso é de uma importância tremenda. Isso vai te aproximando dEle, vai te dando referências bíblicas, vai te alimentando espiritualmente, vai te fornecendo razões para reflexão. E você vai, faz perguntas, questiona, vem para a igreja, discute, debate. E é o momento da adoração coletiva que torna tudo isso agradável, importante. Você vem e você divide aquilo que você vivenciou durante a semana. A sua relação pessoal, você divide aqui na sua adoração coletiva. Tudo isso é de uma importância fundamental. Mas conhecer Jesus, saber quem Ele é, está além disso. As fronteiras deste conhecimento são muito mais distantes do que a gente imagina. E então, não me custa nada perguntar, você o conhece? Você sabe quem é Jesus? Há quantos anos você frequenta esta casa? E você acredita que todos esses anos lhe renderam algum conhecimento dEle? Você é capaz de dizer quem é Ele com conhecimento de causa? Você é capaz de dizer que o conhece por suas próprias experiências? Por episódios que você vivenciou? Por orações que foram ou não foram respondidas? Você já foi, em algum momento, encostado na parede, confrontado com sua realidade por Ele? Você já foi, em algum momento, decepcionado porque esperava que Ele lhe socorresse de alguma maneira e Ele não socorreu? E Ele ficou em silêncio lá do seu trono porque é essa a sensação que você tem? O que você tem a dizer? Eu acredito piamente que isto tenha arruinado a nossa geração. O conhecimento que a gente se permite ter de Deus é o conhecimento que é passado. É o conhecimento que você recebe quando você chega aqui. Tem uma história até engraçada de uns cientistas que resolvem fazer uma experiência com alguns macaquinhos e ele enjaula um macaco e põe um cacho de banana. E ele põe um bracelete no macaco. E você sabe muito bem o quanto um macaco gosta de banana. E logo depois que ele é posto lá na jaula, a primeira coisa que ele faz é correr para o cacho de banana. E aí ele leva um choque, né? O bracelete energizado dá um choque nele. E ele se assusta ao primeiro momento, não compreende, não sabe o que está acontecendo. E ele arrisca novamente ir ao cacho de banana e ele toma outro choque e vai outras vezes, quem sabe, até perceber que ir ao cacho de bananas é o problema. Não pode. Toda vez que ele vai, ele recebe um choque, então ele não vai. Lança um outro macaco ali dentro, também com um bracelete. E o que é que ele faz? Ele vai ao cacho de banana. E o primeiro macaco recebe o choque, mas ele não. E aí ele vai e dá uma surra no macaco, o parceiro que entra. Toma uma surra, toma uma sova. Leva um tempo até ele entender que não pode ir no cacho de banana. E põe outro macaco com o bracelete e ambos levam choque. E assim vai, né? No final da primeira parte do experimento, temos cinco macacos que entenderam que não pode ir ao cacho de banana se não tomar choque. Aí os cientistas começam a trocar, substituir os macacos. Ele tira um e coloca um que não tem bracelete nenhum. A primeira coisa que ele faz é o quê? Lógico, ele vai ao cacho de bananas e chega lá e ele toma uma sova dos amigos. Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. Duas ou três vezes ele já percebeu que não pode, é sagrado, não pode ir. E vão substituindo macaco após macaco. E no segundo final, no segundo instante do experimento, você vai ter aí cinco macacos dentro de uma jaula, sem bracelete nenhum e sem fazer a menor ideia por que eles não podem comer bananas. E se fosse perguntado para qualquer macaco ali, por que nenhum deles pode ir comer a banana, certamente um deles se pudesse falar diria assim, olha, eu não sei. Mas desde que eu cheguei assim, aqui é assim que acontece. É dessa maneira que eu considero o nosso conhecimento de Cristo. Parece que a gente se conformou com esse conhecimento de reprodução. Você entende? Você quando entra na igreja, você recebe estudos e me permita dizer o quanto isso é importante. A nossa igreja te fornece o primeiro alimento. A nossa igreja permite que você adquira ali o aio. A nossa igreja permite que você adquira ali a primeira substância que você precisa para conhecer Jesus. É assim que nós cremos. É assim que é. Mas a partir de então, você precisa desenvolver essa relação. Essa relação vai permitir que você conheça Cristo. Mas conhecê-lo está além dessa rotina religiosa, está além da nossa cerimônia, está além de tudo isso que a gente está acostumado a adotar como única e exclusivamente, como se fosse única e exclusivamente necessário para a nossa manutenção espiritual. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Nós vamos ler apenas um verso hoje. Hoje está em Marcos capítulo 15, é o verso 21, eu acho. Isso, Marcos capítulo 15, a partir do verso 21. Aliás, é só o verso 21 mesmo. Vamos ler. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó. Um homem estava passando de volta do trabalho. Simão de Sirene, pai de Alexandre e Rufo. E os soldados o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Um verso despretencioso, me parece. Parece que está aqui apenas para encenar, para dar pano de fundo para o cenário. Ele não diz mais nada além de um homem estar passando de volta do seu trabalho e é interrompido e desviado para uma outra atividade. Mas quem era Simão de Sireneu? Quem era Simão de Sirene? Outro que representa muito bem a mim e a você. Simão de Sirene era um homem trabalhador da sua época, tinha família, morava numa casa com seus dois filhos, citados no verso, Alexandre e Rufo. e que cujo conhecimento que tinha de Cristo, da igreja, me permita dizer assim, era superficial. Era o conhecimento que ele adquiria no trabalho de ouvir falar. Era o conhecimento que ele tinha adquirido dos seus filhos ouvirem falar. Imagine que os seus filhos assistiam lá à TV Novo Tempo e ele capturava, colhia alguma coisa ali do que se passava, dos sermões de Ivan Saraiva, do Luiz Gonçalves, e ele ficava ali e conhecia um pouco de Cristo dessa maneira. Os seus filhos eram membros da igreja, membros ativos da igreja. Imagine que isso contribuía de alguma maneira. Mas o conhecimento predominante de quem era Jesus era de que Cristo era uma espécie de líder social, uma espécie de político que estava crescendo, que estava ganhando fama no meio do povo por causa de suas ideologias sociais. A ideia de Cristo era favorecer os menos privilegiados da sociedade. Imagine então que ele era de esquerda e Simão de Sirene apostava que se ele fosse candidato nas próximas eleições, ele certamente voltaria em Cristo. Todo o conhecimento que Simão de Sirene tinha de Cristo se resumia a isso. No trabalho, as discussões que tinham sempre que Cristo estava aí na boca do povo por alguma coisa que tinha feito, por ter se destacado em algum episódio, era isto que se falava. Nada mais além disso. Obviamente que uma parte da população, a parte que cria na promessa do Messias e que Cristo era o Messias da promessa, da profecia, cria, obviamente, que Cristo era mais do que um líder político, que havia uma conotação espiritual. Mas eu quero que você perceba que era um conhecimento raso. Não era um conhecimento de causa. Era um conhecimento de repetição do que se ouvia. Ele era influenciado pelo que se falava. E um dia, indo para o trabalho, apostando que aquele era um dia comum, como qualquer outro. Imagine um homem pragmático, que gostava da rotina da vida dele, saiu de manhã, saudou as mesmas pessoas que saudava na rua, foi para o seu trabalho, desempenhou o seu papel lá, o seu ofício, almoçou com os seus amigos no refeitório, voltou, terminou a sua jornada de trabalho e agora estava voltando para casa. Não há nada além disso. Um dia comum, uma tarde comum, nada de novo, e lá vai Simão de Sirene, voltando para casa, com sua sacola, com a sua mochila. E num dado momento, num dado instante, dobrando a esquina, ele é flagrado por um cortejo. é surpreendido por um cortejo. Lá vem mais um, que vai ser crucificado. O primeiro representante da turba, leva uma placa. Jesus, rei dos judeus. E ele percebe que se trata do Cristo, que estava aí na boca do povo, que ele conhecia apenas de ouvir falar. Ele para na esquina. Eu sei que é um texto, como eu disse, apenas um verso, parece não ter pretensão de ensinar nada, sabe? Parece que está só servindo de pano de fundo para o contexto da história. Mas observa a cena. Ele está na esquina, e lá vem o cortejo. Cristo já está carregando a cruz, que é pesada demais sobre seus ombros. já havia tomado aquela surra, as chibatadas, e agora lá vem ele, cansado, exaurido, com o corpo todo dilacerado, carregando a cruz, que não havia sido fabricada para ele. E vai ele, imagino que já havia tombado no meio do caminho, em algum instante. E lá vem Cristo, e ele para e espera que o cortejo passe. E está ali Simão de Sirene, na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Eu não sei se para ele foi assim. Talvez ele tivesse pensado que estava no lugar errado, na hora errada, no instante errado. Mas o relato nos indica que não. O momento certo, na hora certa. Simão de Sirene se abaixa, o soldado, perdão, lhe chama e diz que devia ajudar a Cristo, porque no instante em que Cristo passa, o peso da cruz é ainda maior. E Cristo tomba. E aí o soldado lhe obriga a ajudar a Cristo carregar a cruz. E ele vai. Irmãos, eu acho esse trecho impressionante. Porque não foi mais do que um olhar para Simão de Sirene perceber que o que ele conhecia de Cristo era raso demais. Que o que ele sabia de Cristo não lhe renderia a substância necessária para a salvação. se nós pudéssemos determinar salvação para as pessoas, isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, mas se nós pudéssemos determinar salvação para as pessoas e tivéssemos condição de determinar a salvação de Simão de Sirene antes desse encontro com Cristo, nós poderíamos dizer que provavelmente ele não se salvaria. Dentro dos padrões de conhecimento que temos e que pregamos, não. Simão de Sirene não está apto para a salvação. Ele antes tem que tomar os estudos, ele antes tem que se batizar e este é o nosso padrão de conhecimento. A Bíblia nos indica isto. Mas teve um momento do encontro e quando ele se curva para pegar a cruz, os seus olhos se encontram com o de Cristo e ele percebe que Cristo não era apenas um líder de uma ideologia moral, de uma ideologia social, um político que tinha uma ideologia muito bem construída e que iria resolver os problemas sociais da sociedade em que ele vivia. Não. Havia algo além disso. Estava ali escrito naquele olhar sofrido. e Simão Sirineu provavelmente, muito provavelmente tocado pelo Espírito Santo pôde ler naquele olhar de que aquele homem era o genuíno filho de Deus. um olhar alguns instantes, irmãos, alguns segundos, milésimos de segundos talvez. E isto bastou para Simão de Sirine ter uma outra perspectiva da vida. A Bíblia ela não é rica de explicações sobre a vida de Simão de Sirine. Não é. Segundo os estudiosos, eles são unânimes em afirmar que Simão de Sirine aparece apenas neste texto de Marcos capítulo 15 e num texto de Atos, eu acho que o capítulo 13 onde ele aparece financiando uma arrancada missionária dos apóstolos. é um Simão que ele é mencionado por um outro nome mas os estudiosos bíblicos são unânimes em afirmar os comentaristas eles afirmam que aquele era o Simão que carregou a cruz. Agora imagine o que aconteceu naquele encontro. O que é que ele pôde ler naquele olhar? Eu tenho vagamente uma ideia. talvez ele tenha visto que era a hora de recomeçar uma experiência com ele com o próprio Cristo era a hora de cair em si e perceber que conhecer Jesus exige sacrifício que conhecer Jesus requer negar-se a si mesmo que conhecer Jesus vai além de cumprir uma rotina religiosa que saber quem é ele requer experiência requer experimento e a nossa geração você eu parece que a gente perdeu este foco parece que para nós a salvação consiste em tão somente estar estritamente de acordo com essa rotina que desde que nós chegamos é assim você percebe? eu sou adventista praticamente de berço irmãos eu faço parte desta congregação segundo a minha mãe desde dois anos de idade e desde que me veio alguma consciência eu sei que é sim talvez nós tenhamos perdido alguns elementos alguns aspectos da nossa fé alguns aspectos da nossa identidade que hoje fazem falta eu reconheço isso mas eu acho que o nosso maior prejuízo habita aqui é que o nosso esforço o nosso sacrifício ele está todo concentrado em nossa em nossas doutrinas o nosso esforço o nosso sacrifício está todo voltado aos requisitos da nossa igreja e estamos carentes de conhecimento do Senhor é por isso que falta nos tanto amor é por isso que falta nos tanto dos sentimentos que são particulares que foram particulares a Cristo é por isso irmãos que quando nós temos que lidar com o próximo quando o assunto requer humildade domínio próprio mansidão nós somos tão vazios dessas coisas então geralmente nós somos confrontados a nossa geração ela confronta ela questiona mas falta nos esta substância falta nos esta experiência genuína com Cristo você precisa ter esta experiência a nível pessoal pessoal ele fez questão de trazer esta relação para um nível pessoal foi ele quando ele determinou os alicerces da nossa fé ele disse esta relação ela precisa ser conduzida a um nível pessoal ele abandonou o seu céu ele abandonou o seu trono e veio aqui sujar as suas mãos no suor e na fuligem da sua vida para tornar a coisa pessoal é pessoal mesmo entende por isso que algumas pessoas as vezes não entendem que oração não é aquela coisa perfeitinha onde você busca os gerúndios onde você busca o português bem perfeito não irmãos oração muitas vezes é queixar-se mantendo o respeito mas oração clamar é isso é ser sincero é dizer para ele como se sente diante de certas coisas é quando você for insultado até mesmo dentro da igreja sabe porque aqui existe isso de alguma maneira nós não somos perfeitos isso daqui não é um mar de rosas a melhor metáfora não é nem minha é do Cristo é a arca nós somos a arca tem mau cheiro tem animais peçonhentos a tempestade cai lá fora mas a salvação está aqui dentro e para para que você permaneça como o nosso irmão que fez a introdução com palavras muito bem escolhidas para que você permaneça você precisa conhecê-lo você precisa saber quem é Cristo não é você não vai herdar esse conhecimento dos seus pais eu não herdei a minha mãe me apresentou Cristo mas o que eu conheço dele hoje não foi herdado dela você não herda isso do seu pastor você não herda isso do seu ancião você não herda isso do seu líder espiritual você não herda é um conhecimento pessoal de uma experiência com ele quando você pega a sua bíblia para ler ainda que a gente tenha construído um programa de ano bíblico que vai te orientar que vai te ajudar a terminar a sua leitura da bíblia em um ano ainda que você siga aquele programa que foi fornecido por alguém programa de um dois três cinco dez anos não interessa essa letra essas palavras aqui elas foram postas aqui para te fornecer conhecimento dele mas me permita ainda há uma parte além disso a sua compreensão do seu dia a dia das orações que você faz olha eu costumo dizer que em minhas experiências com ele eu nem sempre tive bons frutos não é culpa dele a culpa é minha eu sei disso mas as vezes que orei e que achei que ele ia agir em meu favor da maneira que eu achava que era para agir em meu favor e ele não agiu isso não me rendeu bons frutos e eu me queixei eu disse que não entendia senhor eu não compreendo na minha cabeça ia ser sim mas eu sei em quem eu tenho crido irmãos e ainda está aí a pergunta quem é Jesus para você o que você tem a dizer dele não não tome as as respostas prontas tenha suas é este conhecimento que vai lhe converter é este conhecimento que vai lhe transformar eu repito não é a letra é ele a letra é o aio ela te conduz ela te orienta é a bússola mas quem te converte é ele é ele quem te orienta é ele quem te te deixa a par da justiça do pecado e do juízo é uma conversão que vai na raiz do seu ser ela vai na alma ela vai na essência da sua natureza eu tenho um exemplo fantástico para isso de tanto andar com Cristo de tanto ir à presença dele o João do trovão mais tarde vai se converter no discípulo amado entende foi a experiência com Deus foi a experiência com Cristo jovem eu eu quero pedir licença para falar para juventude da igreja reaja a respeito disso a nossa juventude tem a concepção talvez inconsciente de que a vida devocional de que fazer a lição da escola sabatina de que ler a bíblia de que essas são coisas arcaicas não é não não é não orar não está fora de moda não é por aqui que você encontra ele é muito comum você ver jovem da nossa geração olha eu sou jovem eu represento você eu passo os mesmos dramas que vocês eu enfrento as mesmas dificuldades que vocês na faculdade eu enfrentei as mesmas dificuldades que vocês eu fiz não sei nem não sei nem se posso dizer que fiz faculdade mas o pouco tempo que fiquei lá eu fui confrontado a minha fé foi confrontada eu estudei no Monteiro no Mosteiro de São Bento e lá tinha batista tinha predominantemente católicos e em alguns momentos em alguns aspectos era difícil manter a coesão era difícil até mesmo em algumas discussões manter a cordialidade alguns professores lançavam mesmo o peso na nossa fé lançavam questionamentos e era difícil no final da aula a gente era convidado para participar dos encontros sociais deles que não é comum para a gente eu enfrentei essas coisas também eu sei um pouco do que vocês passam eu sei o que é você ficar sendo taxado de arcaico porque uma parte da sua igreja ainda sustenta e isso daqui é assunto para uma outra noite eu espero que o senhor nos dê discernimento para a gente bater este papo mas voltando eu sei o que você passa quando uma parte da sua igreja questiona que você vai a cinema e você se sente ofendido porque o questionamento vem muitas vezes em formas de ofensa mesmo de insulto eu sei o que é isso tá certo muitas vezes irmãos eu me lembro de uma vez que eu fui pregar no interior e foi a minha primeira viagem o Nemias me indicou ele foi convidado e não podia ir e me indicou e aí o pastor ele não fez vistas grossas ele pensou ele confiava muito e Nemias falou é uma indicação do Nemias está tudo certo mas na minha imaturidade talvez na minha falta de experiência eu me lembro que eu tomei o ônibus na rodoviária de bermuda chinelo e camisa e quando eu cheguei no interior irmãos o pastor me recebeu com um ancião e ele me deu uma olhada por causa da maneira que eu estava vestido sabe é cultura deles né é é o hábito deles eu estava indo para a região deles mas bom eu não tinha culpa não importa mas eu me senti constrangido eu me lembro como eu me senti mal da maneira que ele me olhou junto com o ancião de cima a baixo e falou é você o Fernando eu falei é sou eu ele falou então foi o Nemias que te indicou eu falei foi ele é rapaz é vem comigo e eu fui e eu me lembro que aí tomei um banho troquei a minha roupa pus um terno que eu tinha comprado para ir para lá botei uma gravata slim bonita e quando ele me viu sair do quarto arrumado ele falou nossa você me assustou rapaz eu falei foi pastor ele foi sim você está elegante demais e depois inclusive nós conversamos sobre isso você percebe quem vai te dar condição de permanecer durante essa sacudidura é Cristo é o seu conhecimento dele é a importância do que você dá a esta relação os insultos os desencontros se alguém foi injusto com você você foi injustiçado foi mal compreendido nossa Fernando você não faz ideia viajei para barreiras final de semana com Deus programa jovem igreja estava novinha em mãos a igreja central de barreirinhas tinham feito um negócio milionário foi uma benção de Deus eles conseguiram vender o terreno da velha igreja que ficava no centro e compraram um terreno e com o dinheiro da venda eles conseguiram comprar um belo terreno e construir uma bela igreja aquilo ali foi benção de Deus igreja bonita nova com cheiro de novo estavam lá festejando final de semana com Deus chamaram os jovens que estavam assim balançados sacudidos e eu estava lá aí abri o programa na sexta fiz uma introdução quando voltei para a casa da família onde eu me hospedei na hora que estávamos ali tomando a ceia começamos a conversar e aí a irmã disse assim olha nós estamos atravessando um problema aqui porque não faz muito tempo os jovens resolveram montar uma bandinha para entoar os hinos da igreja e aí eles se reuniram alguns já tinham seus próprios instrumentos quem não tinha fez uma vaquinha o departamento da igreja da tesouraria ajudou e aí eles tiveram uma bandinha lá que fica entoando as músicas da igreja muito legal uma coisa muito legal um projeto até missionário nasceu no coração de um jovem que estava sacudido e viu a possibilidade dele e dos amigos permanecerem estavam ali ligados a uma atividade da igreja um deles não tinha habilidade para tocar nenhum outro instrumento e teve a ideia e falou eu podia tocar o carrom e não não pode como não pode não pode não pode é um instrumento de percussão não pode mas olha ele vai ficar ali no cantinho dele é só ele tocar moderadamente não pode e essa de não pode a comissão reprovou e o menino saiu da igreja o menino balançado saiu da igreja eu sei olha o que eu quero dizer com isso se o que de mais valioso você tem na sua vida é o seu relacionamento com Deus mesmo quando você é injustiçado você permanece mesmo quando você sofre insultos mesmo quando você sofre ofensas você permanece irmãos eu vi isso na minha igreja eu tenho amigos que passaram por isso e hoje estão firmes na igreja são membros ativos da igreja porque porque o que importa é a sua relação com Deus isso ninguém pode tirar mas se você já vem balançado bem você tem que ter você que está aí à frente você que está na liderança tem de ter a orientação do Senhor para conduzir esses instantes que são polêmicos nós deveríamos ter ambientes de discussão abertos para que o jovem pudesse conversar e não levar esses assuntos para a rede social isso é um desastre rede social não é lugar para ficar discutindo certos assuntos você tem muita ofensa você tem uma distribuição de ódio gratuito muito disseminado muito frequente mas o fato é você o conhece você está preparado para passar este instante de sacudidura e se você for realmente sacudido e se o vento passar exatamente por você olha lá a ilustração e se o vento passar na hora em que você for lançado para cima você tem condição de permanecer se você não se sente preparado eis aqui a resposta você precisa conhecer Jesus você precisa saber quem é ele independente de tudo independente de qualquer outra coisa é daqui que virá a substância que te colocará em ambiente de salvação é Cristo o sideral vem aqui para frente para encerrarmos com uma música e eu quero te lembrar quem foi Simão de Sirene depois daquele encontro alguém que veio a financiar as arrancadas missionárias da igreja que estava em formação parece alguém que passou a ter uma compreensão real do que nós vivemos aqui o Senhor está disposto a tornar-se conhecido por você não pense que isso é discurso arcaico ultrapassado não se é do seu anseio a salvação é por aqui que começa é dessas experiências que vão te renovando a fé que vão te convertendo que vão te transformando e que vão renovando o seu caráter que vai construindo o seu caráter o caráter digno de um cidadão celestial que o Senhor te abençoe que amor é que amor é Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou, do meio dos meus erros estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Seu perdão, oh sim eu sei, que amor é esse vou dizer, a quem quiser ouvir levanto minha voz ao céu. É o amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido a vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem, sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar, pra dar a vida eterna, a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh sim eu sei, que amor é esse que amor é esse vou dizer, a quem quiser ouvir levanto minha voz ao céu. É o amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, e orar. Nosso Deus e Pai, nos permita ter contato com este amor. Todos nós, se estamos com a responsabilidade de liderar a nossa igreja, se somos apenas membro da igreja, não interessa a nossa posição, todos temos a mesma importância no reino do céu. Portanto, Deus, ensina a nossa geração a ter contato com este amor por meio desta relação contigo. Ensina a nossa geração a importância de obter orientação pra tomar decisões por nossa própria vida e pela vida dos outros, com base neste amor, com base nesta premissa de salvação, de que devemos conhecê-lo na medida que o Senhor permite que o conheçamos. Deus, abençoe a nossa igreja, Senhor. Sabemos a dificuldade que nós temos enfrentado pra nos mantermos firmes por conta desses ventos de doutrinas, de ideologias que são muitas vezes contrárias à nossa ideologia primeira e que muitas vezes nos deixam confusos em relação a muitos aspectos. Mas, Deus, durante esta semana, se for a sua vontade que venhamos obter discernimento do Senhor para isso, que o Senhor se revele no meio de nós. Que a sua igreja obtenha a verdade incontestável vindo do céu. Neste mundo pós-moderno, onde a verdade praticamente não existe. Onde a verdade existe a título individual, a título regional. Mas nós sabemos que o Senhor reservou para nós um conteúdo precioso que veio do céu e que o Senhor observa, que o Senhor conserva e que o Senhor nos torne detentores desta verdade. Perdoe os nossos pecados e nos anime a estar aqui durante toda esta semana conhecendo um pouco mais do Senhor tendo outras experiências contigo a fim de que, como nós pedimos ontem, no final desta semana de oração sejamos diferentes. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.